Para mim, o Mã é uma ilha de tranquilidade dentro da cidade. E por estar num parque como o Parque Pirapuera, ele torna o Museu de Arte Moderna um lugar ainda mais especial. O museu sempre dá uma porta aberta. As pessoas trabalharam tudo, pensaram tudo. Toda vez que você vem, é uma coisa nova, uma coisa diferente que você acaba descobrindo. O Mã é a reunião de todas as coisas que eu sempre amei num lugar só. É um lugar que me inspira e me surpreende toda vez que eu venho. Não só dentro do Mã, não só dentro de cada livro, mas também dentro de cada pessoa. E aí